Imagens de um possível tornado circulam pelas redes sociais. O registro foi feito por um morador do interior de Rio das Antas, no meio-oeste catarinense. Nas imagens é possível ver a formação do cone e, em seguida, os estragos provocados. Se confirmado, este será o sexto tornado a atingir Santa Catarina no mês de novembro. Ventos fortes e chuvas volumosas atingiram as comunidades de Salto Rio das Pedras e São Luís, provocando estragos. Várias estradas municipais foram interditadas com a queda de árvores. A Defesa Civil de Rio das Antas já iniciou as análises para verificar se a região foi mesmo atingida por um tornado.